O romance de Kate e William não foi um conto de fadas. Eles enfrentaram muitos altos e baixos e a duquesa teve dúvidas se deveria se casar. William, então, fez duas promessas que foram determinantes para ela dizer sim. William e Kate se conheceram na faculdade e se tornaram amigos antes de se apaixonarem. Os dois até dividiram o apartamento com outros amigos. Mas quando o romance começou, William teve certeza de que ela era a mulher perfeita para um futuro rei. Mas os dois eram muito jovens e nem sempre a relação aguentou a exposição e o ciúme. O namoro, que começou em 2002, enfrentou duas rupturas. A primeira em 2004, quando William viajou com amigos para a Grécia e foi flagrado com uma tripulação só de mulheres. A segunda foi em 2006, quando William teve que recusar passar as festas de final de ano com a namorada. Kate se sentiu humilhada nas duas ocasiões e partiu dela, o fim do namoro. Apesar de estar determinada a não ceder, Kate ainda amava William e os dois acabaram reatando nas duas vezes. Por isso, quando William a pediu em casamento, fez duas promessas para ela. Ele sempre iria protegê-la e nunca permitiria que ela ficasse longe de sua família. Mas nem após o casamento, os duques tiveram paz. Em 2019, um boato de uma traição gerou um mal-estar no castelo. As notícias diziam que William tinha um caso com Rose e Hanbury. Detalhe, Rose era uma das melhores amigas de Kate. Em um raro comunicado à imprensa, os advogados da família real comentaram o assunto. E negaram qualquer envolvimento entre William e Rose. Além de ser falsa e altamente prejudicial, a publicação de especulações mentirosas a respeito da vida privada de nossos clientes também constitui uma violação de sua privacidade. Além disso, Harry e Meghan têm dado dor de cabeça ao casal real. Meghan, inclusive, fez questão de desmentir uma história envolvendo Kate. Harry e William também não andam se tolerando. E segundo uma biografia recente lançada sobre os irmãos, eles teriam tido uma briga feia antes do casamento com Meghan. Seja como for, o fato é que Kate e William têm se mantido juntos. E o relacionamento parece inabalável, mesmo com tantos conflitos. O que você acha dessa história de amor?